...sorrir. Ah, não sei se me convenceste, mas tudo bem. Então foste fazer queixinhas ao teu amigo? Não foste? Luís, tem calma. Eu não contei nada ao João. Ele pensa que nós acabamos. E acabamos. Eu amo-te. Sem ti nada faz sentido. Tu não percebes isso. Luís, está tudo acabado entre nós, é sério. Assim que voltarmos para Londres, volta tudo ao normal. Tu não percebes que eu não quero voltar contigo para Londres? O quê? Ai, voltas, voltas. Luís, larga-me, estás a magoar-me. Luís...